Como que a gente faz para colocar as nossas fotos no Instagram na melhor qualidade e resolução possível, além de outras técnicas, de como fazer isso pelo computador e também como fazer algum tipo de ajuste para que isso fique legal na imagem que vocês estão postando. Isso é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo, então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o Professor Roviança, se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre postar fotos no Instagram especificamente. Existem, obviamente, algumas técnicas que nem todo mundo conhece e que eu acho que facilitam muito. E por que essas técnicas são feitas? Eu já assisti alguns vídeos, mas geralmente o pessoal explica o quê? Como você faz? E a questão é por que tem que fazer de um jeito ou de outra forma? E isso eu quero explicar nesse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é pegar uma imagem. Onde vocês vão capturar essa imagem é da escolha de vocês. Se vocês vão fazer com celular, se vocês vão fazer com uma câmera DSLR, se vocês vão fazer com qualquer outra ferramenta que vocês tenham à disposição para capturar essa imagem, depende unicamente de vocês. Pegaram essa imagem? Joguem para o computador que a gente vai fazer a edição dessa imagem. Eu vou utilizar o GIMP, mas não importa o software de edição que vocês vão utilizar. Vocês só vão ter que encontrar aonde estão essas ferramentas, mas o passo a passo vai ser basicamente o mesmo. E aí vocês vão entender por que que eles são os mesmos. Então, vamos lá para o computador. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui no computador é, obviamente, escolher uma das imagens que vocês têm. Eu vou pegar uma que não está configurada da melhor forma possível, já otimizada previamente, porque eu quero mostrar como fazer isso dentro do GIMP mesmo, tá? Então, dentro do GIMP, geralmente, ele vai pedir para converter essa imagem para o espaço de cor que vocês vão utilizar. No caso, a gente tem o sRGB, que sim, é um indicado fazer isso, mas alguns programas, por exemplo, o Photoshop ou outros, não vão fazer essa conversão na hora de abrir o arquivo. Então, vocês têm que tomar especial cuidado para fazer essa conversão. Então, aqui eu vou colocar para manter isso aqui sem fazer essa conversão. Vai trazer para o RGB de qualquer forma, embora ele esteja uma imagem em outro formato. E aqui no GIMP, vocês têm aqui a opção de imagens e propriedades da imagem, onde a gente pode ver como é que a imagem está configurada. Então, obviamente, isso aqui é um arquivo TIF, né? Tanto que ele está com 144 MB, também porque ele está em 16 bits. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, ele está no tamanho original que saiu da câmera, com as dimensões, e com a resolução também já especificada. Aqui o espaço de cor, como é o único espaço de cor que ele tem aqui no GIMP, ele já transformou para RGB, mas ele está em Profoto. Só para vocês terem a imagem original que eu puxei, está em Profoto. Mas como o GIMP não aceita Profoto, ele já fez a conversão para o espaço de cor RGB. Mas ainda assim, ele está mantendo 16 bits. Então, o que vocês têm que fazer com a imagem, se vocês estão dentro do GIMP ou dentro de outro sistema? É garantir que vocês vão trabalhar no espaço de cor RGB. Por quê? Porque todos os monitores hoje que vocês têm, tanto do celular quanto dos computadores de vocês, trabalham com o padrão de cor RGB. E aí, na hora que vocês forem editar a foto, a imagem de vocês, se vocês utilizarem outro padrão, primeira coisa, vocês não vão estar editando as cores certas. Então, isso já começa a gerar algum problema de fidelidade na hora depois de fazer a postagem. E não só isso, quando você tentar mandar para o Instagram um espaço de cor diferente, o Instagram é que vai fazer essa conversão. E aí, nessa conversão que ele vai fazer, ele pode perder ainda mais informação. Então, por isso que vocês têm que garantir que ele vai estar no espaço de cor RGB. A mesma coisa vai acontecer com relação à precisão, né? Que é a questão dos 16 bits. Vocês podem ter, sim, imagens de 8 bits, 16 bits, 32 bits, dependendo da imagem que vocês têm, vai ter uma quantidade de bits diferente. Quanto mais bits, mais informação de cor. E quando vocês forem postar no Instagram, ele vai baixar para 8 bits. Então, por isso que vocês não devem manter os 16 bits na hora, inclusive, de editar a imagem de vocês, se ela for especificamente para o Instagram. Se vocês forem para impressão ou algum outro tipo de mídia, que vocês queiram transformar em física, até uma impressão, muitas vezes, numa camiseta, aí, sim, vocês vão ter que trabalhar, inclusive, com espaços de cores diferentes. Mas, para o Instagram, vocês façam essa redução já no programa, porque isso pode modificar as cores de vocês durante a edição. E se você não fizer isso, você vai editar com uma qualidade a imagem de vocês, com algumas cores, que na hora de mandar para o Instagram, ele é que vai fazer a conversão e vai mudar as cores. Então, é por isso que muita gente diz, pô, o que acontece quando eu posto no Instagram e que muda as cores, muda a qualidade, parece que não tem a mesma resolução. Porque o Instagram está fazendo o trabalho que vocês deveriam ter feito antes no programa de edição. Dentro do Gimp, como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui a gente tem a opção de imagem, a gente tem o modo, obviamente, ele deve estar no modo RGB. A precisão aqui, vejam que ele tem 8, 16, 32. As opções de ponto flutuante também. Vamos mudar aqui para 8 bits. Ele vai nos solicitar para fazer essa conversão. Podem converter já imediatamente. E aqui, ainda em imagem, a gente tem a gestão de cor, tá? Onde vamos converter para perfil de cor. O perfil de cor atual é o SRGB IEC. Vocês podem manter esse aqui ou pode pegar o padrão do Gimp mesmo. Eu recomendaria manter esse SRGB IEC aqui porque ele é um padrão mais abrangente, tá? Eu não sei que tipo de padrão esse é dentro do Gimp, mas ele não vai fazer grande diferença para vocês. Então, vocês podem manter, mas se por um acaso vocês abrirem alguma foto que tem um padrão, um perfil de cor atual diferente do RGB ou SRGB que está aqui, por exemplo, um Profoto ou um Adobe Color, aí sim vocês façam a conversão para outro padrão de cor que vocês querem, desde que ele seja um padrão de cor RGB. Feito isso, vocês vão poder editar a imagem de vocês da forma que vocês quiserem. Obviamente, vocês conhecendo o programa que vocês estão utilizando, seja o Gimp, seja o Photoshop, seja outro programa que for, vocês vão ter conhecimento de como vocês querem deixar a foto. Eu vou fazer algumas edições bem simples, né? Que eu acho que fica legal já para vocês trabalharem, que é bastante simples dentro do programa e que já vai dar uma qualidade diferente. Então, primeira coisa, começar a editar essa imagem. Os principais ajustes aqui dentro do Gimp são esses de cores, tá? Depois a gente vai trabalhar mais na frente a questão da nitidez também, mas basicamente são esses de cores que vocês vão estar trabalhando. Eu gosto de começar pelas curvas, tá? Vocês decidam como vocês querem começar. Eu acho que a curva S aqui nessa imagem vai ser o suficiente, tá? Vocês podem, aqui se não tiver marcado para visualizar, podem clicar para visualizar. E se vocês têm dúvida de como está ficando, botem o Split justamente para vocês verem como é que está ficando. Então, vejam que já as cores, só em mexer rapidamente nas curvas, eu já tenho uma maior intensidade, né? Porque justamente eu estou alterando o contraste das cores que estão aparecendo na minha imagem, os pontos escuros e os pontos claros da minha imagem, né? Então, vocês decidam como vocês querem a imagem de vocês. Eu vou manter essa curva S nesse formato e vou dar um OK e ele vai fazer a aplicação. Eu não falei aqui porque eu acho que a exposição aqui no geral está bem adequada nessa imagem, mas se vocês têm que trabalhar a exposição, vocês podem, aqui em cores também, vocês têm a opção de sim trabalhar na exposição, tanto diminuindo, deixando a imagem mais escura, ou deixando a imagem mais clara, dependendo do que vocês querem. Lógico, se vocês quiserem trabalhar em áreas específicas da imagem, aí sim vocês vão ter que trabalhar com algum tipo de seleção. Para essa imagem aqui eu não preciso, mas a imagem de vocês pode ser necessária. Outra parte que tem que trabalhar é a questão de saturação, né? Eu sempre gosto de aumentar um pouco a saturação das minhas imagens, porque ele vai ajudar a melhorar um pouco a nitidez, porque nitidez basicamente é justamente a diferença de contraste entre as áreas. Então, saturar um pouco as cores ajuda a criar essa sensação. Como eu comentei outra forma, né? Como eu disse, a saturação ajuda a criar aquela sensação de ter um pouco mais de nitidez, mas também a parte de contraste. Então, vocês têm a opção aqui em cores, Brightness and Contrast, que é o brilho e o contraste. Eu acho que aqui a gente dá para puxar um pouquinho para baixo o brilho e dá para aumentar o contraste para a gente ter essa diferença realmente de cores. Então, veja que ele já intensificou um pouco mais as cores aqui e deixou um pouco mais, parece, né? Dá aquela ilusão de nitidez. Vamos assim mesmo. Esse verde aqui eu estou achando muito intenso ele, ele está tirando o destaque do resto da foto. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é justamente mexer no Huey Saturation. Eu vou pegar esse amarelo, porque, embora aqui seja verde, ele tem muito tom de amarelo. E vou puxar esse amarelo para um laranja. E o verde aqui eu também vou puxar ele até eu conseguir mais ou menos o mesmo tom de laranja. Provavelmente eu vou baixar um pouco a luminosidade, tanto aqui quanto aqui. Obviamente ele acaba modificando também a cor. Então, vocês têm que cuidar aonde que ele vai estar fazendo essa modificação e para ela não ser tão intensa, senão ele fica muito estranho. Então, a gente tem que, muitas vezes, não consegue mexer nos dois. A luminosidade aqui, dá para ver claramente que ele fez uma marca aqui no rosto e isso aqui não ficou legal. Então, vamos reinicializar essa cor aqui e agora vamos mexer um pouco menos. Vamos fazer a sobreposição aqui na metade, que daí ele vai fazer o quê? Ele vai modificar, mas ainda assim vai tentar manter a sobreposição pela imagem de baixo. E aí eu vou puxar mais aqui neste verde, que eu sei que ele vai modificar menos o tom de pele e mais realmente aqui embaixo. Então, vejam que perdeu aquele verde que ele tinha. Eu acho que ficou melhor. Aqui vamos ver como é que vai ficar a luminosidade. Vamos separar aqui só para a gente ter. Então, ele tirou um pouco da luminosidade, mudou um pouco esse tom de verde. Eu acho que ficou melhor para o nosso caso, para a nossa imagem. Embora essa parte aqui depois eu vá recortar um pouco, porque o destaque eu quero dar aqui. Feito isso, feito todos os ajustes de cores que vocês têm para fazer, é sempre interessante aumentar um pouco a nitidez da imagem de vocês. Como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos duplicar a nossa camada. Então, vocês dupliquem a camada, venham aqui em filtros, melhorar e passar altos. Aqui, na verdade, é um high pass que ele vai fazer. Obviamente, você tem que ter bastante poder de processamento, tem que ser um bom computador. E ele vai fazer esse filtro passar alto aqui. E aí vocês podem modificar, eu acho que 4 e 1 aqui no contraste estaria relativamente adequado. E aí vocês dão um ok. Ele vai renderizar essa outra camada aqui com esse filtro passar alto. E aí aqui no modo de blend, de combinação das camadas, a gente vai colocar luz linear, que é aqui embaixo. Linear light, vai estar para vocês. Coloquem linear light. E vejam a diferença que ele já deixou mais nítida a minha imagem. Vamos tirar aqui só para ver. Vejam que parece um pouco borrado. E aqui eu aumento essa intensidade. Dependendo da imagem que vocês têm, não é interessante fazer em toda a imagem que vocês estão trabalhando. Por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com uma imagem que é um retrato, que vocês estão mais próximos, eu recomendo vocês fazerem uma camada e utilizá-la só nos pontos onde realmente tem que ter nitidez. E não, por exemplo, na pele. Como é que vocês fariam isso? Vocês criem aí nessa camada do filtro passar alto, uma máscara de camada. Vocês podem tanto clicar com o botão direito aqui, adicionar uma máscara à camada, ou clicar no ícone aqui embaixo. Essa máscara de camada, podem fazê-la preta nesse caso. Feito isso, vocês têm então a camada escura que escondeu esse filtro high pass que a gente fez. Agora vocês peguem o pincel de vocês. Aqui vocês podem aumentar isso aqui, a força principalmente, né? Podem trabalhar a dureza, a força mais alto também. Justamente para onde vocês passarem, ele vai aplicar a máscara. Quando vocês estiverem trabalhando num retrato bem próximo assim, vocês vão fazer esse filtro aqui, mostrar ele apenas na região dos olhos, no cabelo, que é onde a gente pode ter mais nitidez. E não na pele. Na verdade, na pele vocês não vão estar fazendo isso quando vocês estiverem bem próximo. Como a nossa imagem está mais distante, não tem problema aplicar em toda ela. Então eu não precisaria dessa máscara de camada nesse caso específico, né? Eu posso simplesmente desabilitar a máscara de camada ou excluir ela, como eu não vou estar usando. E aí eu tenho a minha imagem. Feito esse ajuste de cores, colocado a máscara de nitidez, vocês vão fazer agora um recorte na imagem de vocês. Esse é um dos pontos principais. Se a gente for lá nas especificações que o Instagram diz, ele diz o quê? Vocês têm que ter a imagem de vocês com uma proporção de 1,91 para 1 e 4,5 no máximo. Depois a gente vai ver a questão da resolução, mas essa é a proporção de corte. Então trabalhem primeiro nessa questão da proporção. Dentro do GIMP, vocês têm a ferramenta de corte, que é essa aqui. Cliquem lá. Vocês podem abrir uma caixa ali. Obviamente ele já abriu no tamanho certo para mim, porque eu já deixei especificado aqui a proporção fixa. Mas quando vocês abrirem, provavelmente ele não vai estar clicado aqui em fixa, né? Vocês habilitem o aspect ratio aqui, que é justamente a proporção de corte. E aí vamos trabalhar com essas proporções. A mais comum é 4,5 e é a que eu recomendo que vocês utilizem. Exceto se vocês precisarem utilizar em um outro tipo de imagem que realmente ela tenha que ter uma proporção diferente. Mas se não, essa 4x5, inclusive com ela de pé, o invertido, que é o 5x4, que é de lado, porque ela ocupa mais espaço dentro do Instagram. Para quem está olhando, acaba preenchendo quase a imagem do celular inteira, vocês colocarem ela na posição retrato e no formato 4x5. Mas nada impede de utilizar as outras proporções, desde que vocês mantenham aquela relação de 4x5, 5x4, ou até 1,91x1 ou 1,91. Então, configurem lá o tamanho que vocês querem. Essa imagem especificamente, vou deixar nessa proporção que eu especifiquei, e aí vocês podem mover e colocar o recorte aonde vocês quiserem. Lógico que tem outros fatores que vocês têm que avaliar se vocês quiserem, remover algum objeto da imagem, ou fazer algum tipo de modificação para deixar a imagem mais interessante. Mas aí é uma questão de vocês trabalharem e fazerem toda essa parte de edição. Feito isso, dê em Enter, e ele vai fazer o recorte da imagem de vocês. Uma outra questão aqui agora que a gente tem que fazer é justamente ajustar o tamanho da nossa imagem. Então, se a gente for ver a nossa imagem, ela está muito maior do que o tamanho que o Instagram vai aceitar. Vamos aqui nas propriedades, vejam que mesmo depois do recorte, ela ficou com 2.124x2.655 pixels. A gente tem que trazer essa aresta maior para 1.080 pixels. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em Imagem, Redimensionar imagem. Ele vai mudar o tamanho de toda a minha imagem. Ele já está com isso aqui bloqueado, mas se não tiver, vocês bloqueiem. Eu tenho o tamanho da minha imagem e tenho a resolução. A resolução vocês podem manter o que vocês tiverem, não precisa diminuir isso aqui, não vai ter problema. Na largura aqui, eu vou botar 1.080. E ele já vai modificar a minha altura para 1.350. Esse é o tamanho máximo que a gente consegue das nossas imagens. Obviamente, se ele tivesse na proporção 5x4, ele ficaria 1.350 por 1.080. Mas, como é 4x5, é 1.080 de largura e 1.350 de altura na minha imagem. E coloco Redimensionar e ele já fez o redimensionamento da minha imagem. Vejam que ela ficou menor. Vamos conferir aqui nas propriedades da nossa imagem. Está aqui, 1.080 por 1.350. Feito o redimensionamento da imagem, então ela já está com a proporção correta para o Instagram. Já está com a quantidade de pixels em cada aresta e adequado para o Instagram. Ou seja, ele não vai fazer nenhum tipo de conversão com relação a isso. E o último passo, o penúltimo passo, na verdade, antes de postar, é justamente a gente exportar essa imagem aqui. Então, vem aqui em arquivo, exportar como. Nomeia a imagem de vocês, coloquem JPEG no final e podem dar um exportar. Ele vai abrir em seguida outra caixa. Aqui, a qualidade da imagem, vocês podem trabalhar entre 72 e 75, aumentem só se realmente a qualidade depois de exportar não ficar muito boa. Aqui nas configurações avançadas não tem nada que a gente precisa fazer, porque todas as configurações que precisavam ser feitas, a gente já fez dentro do programa. Aqui, basta exportar a nossa imagem. Feita a exportação, ela vai estar lá na pasta onde a gente abriu. A gente dá uma olhada na nossa imagem. Se a gente gostou, vai postar ela direto no Instagram. Se vocês estão trabalhando pelo celular, é bem simples, mas eu quero mostrar agora como é que vocês vão fazer isso pelo computador de forma bastante simples, que é uma coisa que nem todo mundo sabe. Então, vocês têm lá o Instagram de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês venham aqui nos três pontinhos, onde tem personalizar e controlar alguns comandos do Google Chrome. Vocês podem fazer isso pelo Chrome. E aí, vocês têm mais ferramentas. E aqui em mais ferramentas, vocês têm ferramentas de desenvolvedor, que é o Ctrl Shift I. Vocês podem clicar direto. Essas ferramentas de desenvolvedor vão permitir vocês visualizarem a página de vocês como se vocês estivessem visualizando o celular. Então, vocês cliquem aqui, ó. Toggle Device Toolbar. Que vai fazer o quê? Vai fazer com que isso aqui se pareça com o meu celular. Eu tenho que recarregar a minha página agora, porque ele não habilitou todas as ferramentas. Então, eu posso recarregar aqui. E agora sim, ele está exatamente como o celular. E aqui embaixo, no meio, como é no celular de vocês, vocês podem adicionar uma imagem. Vocês clicam ali. Vão lá nas imagens de vocês. Procurem aquela que vocês editaram. Selecionem ela. Cliquem em abrir. Ele vai abrir exatamente como no Instagram. Então, a gente pode ver aqui que, inclusive, ele está fazendo um recorte. Porque ele tenta preencher aqui, mas botem de volta na posição, porque vocês já fizeram isso de forma correta. Se vocês quiserem fazer algum outro tipo de ajuste, vocês podem fazer também. Dependendo de como vocês querem mostrar a imagem de vocês. Podem aí colocar toda a legenda que vocês têm. Adicionar a localização. Marcar pessoas. Como se estivesse no celular de vocês. Coloquem os textos de vocês e podem compartilhar. Ele vai carregar direto daqui do computador de vocês. E ali mesmo vocês podem visualizar como é que ela ficou. Como é que ela vai estar aparecendo quando alguém clicar nela ou passar pelo próprio celular. Bom, pessoal. Espero que essa informação ajude vocês a melhorar o conteúdo de vocês dentro do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de postar ou se perderem nesse processo. Que ele é um pouquinho longo, dependendo do que vocês estiverem fazendo. Podem pedir nos comentários que a gente vai trocando uma ideia e vai vendo como é que a gente pode fazer isso. E eu ajudar vocês e vocês também trazerem as suas dúvidas para a gente debater. Beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais.